O curso foi uma oportunidade para eu desenvolver como profissional, mas como pessoa também. O paisagismo é um nicho que ia ser explorado na minha região, no Maranhão. Todo mundo faz interiores, todo mundo faz arquitetura residencial. E foi uma oportunidade que eu vi de fazer algo diferente. E eu fiquei meio desconfiada sobre um curso online de paisagismo. Como é que seria isso? Mas eu confiava neles dois, que eu já conhecia de outro curso aí. Então eu resolvi arriscar e foi muito bom. Se vocês estiverem querendo aprender mais sobre paisagismo, se quiserem desenvolver como pessoa, se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre vocês mesmos e essa relação com as plantas, façam o curso.